Olá, amantes de séries! Vamos às notícias dessa semana. As notícias dessa semana não são bem curtinhas, então vamos lá. A adaptação televisiva de O Nome da Rosa, o livro best-seller do Humberto Eco, do italiano Humberto Eco, que ganhou várias adaptações já. Essa nova minissérie vai chegar ao Brasil pelo Starsplay no dia 7 de maio, completa. Então você não perde tempo e já acessa lá, que vai ter completa pra você no começo de maio. Outra série que chega já no começo de maio vai ser o Projeto Livre Azul, que vai chegar no dia 2 de maio, às 10h20 da noite, pelo History aqui no Brasil. Os novos episódios inéditos aqui no Brasil vão ser exibidos sempre ao sábado, sempre às 10h20 da noite, então não perca. A série The Shrink Next Door, que é o terapeuta na casa ao lado, basicamente, na porta ao lado, né, também que seria mais o título literal, que vai ser estrelada pelo Will Ferrell e pelo Paul Rudd, que também vão ser produtores executivos da série. Vai ser exibida, vai ser uma produção original da Apple TV+, foi confirmada essa semana, vão ter 8 episódios. E na série ela é baseada em um podcast que traz a história de um terapeuta, de celebridades, que tem aí um cliente, né, importante, que vai ser o Will Ferrell, o terapeuta vai ser o Paul Rudd. E o Will Ferrell vem, aos poucos, se inserindo na vida, muito familiar, e até nos negócios o personagem do Paul Rudd. Então, cria ali umas coisas meio tensas, e vai ser isso aí. E eu tô bem ansiosa já, e ainda não tenho previsão de estreia, tem somente nessa época, né, que a gente tá vivendo. Então, mas deve chegar lá pra 2021, então fique de olho na Apple TV. A HBO confirmou essa semana que o Westworld vai ter quarta temporada. Lembrando que a série é exibida todo domingo pela HBO, e o último episódio, que vai ser exibido no próximo dia 3 de maio, às 11 horas, às 10 horas da noite, como sempre, vai ter 75 minutos de duração, então fica aí de olho, Lisa Joy. E o Jonathan Ola, apesar de serem assinados um contrato com a Amazon pra fazer produções originais na Amazon Prime Video, vão continuar como coxerunners da série pela HBO. E antes de terminar o vídeo, eu peço aqui novamente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que ajuda bastante. Também vai deixando aí nos comentários alguma coisa que você gostou desse vídeo. Não esqueça de acessar também os outros vídeos do canal, ajuda bastante. Então, vamos aí nessa jornada pra conseguir fazer várias coisas legais. E pra encerrar o vídeo, notícias do mundo Star Wars, das séries, né, de Star Wars. Primeiro é que a terceira temporada de The Mandalorian já está em desenvolvimento pelo Disney+. Foi reportado essa semana que o Jon Favreau, que é o criador da série, né, e o principal roteirista da série já está desenvolvendo, e também a pré-produção, né, de design e de tudo mais, já está também sendo encaminhada. Lembrando que a segunda temporada chega em outubro pelo Disney+, que deve ser por aí, que vai chegar o Disney+, na América Latina. E a série, ela é instalada pelo Pedro Pascal, mas a produção ainda, a segunda temporada, aliás, foi encerrada no começo de março, antes da pandemia, atacar tudo, paralisar tudo. Então, já está praticamente feita, só está exatamente passando pelos projetos de finalização, que provavelmente estão sendo feitos de casa dos produtores e tudo mais. Outra notícia bem legal é que a série de Rogue One, né, que vai ser, é um spin-off de Rogue One, que vai seguir a vida de Cassian Dore, antes, cinco anos antes de Rogue One, trouxe mais dois nomes para o elenco. Esse primeiro nome é a Genevieve O'Reilly, que vai voltar a interpretar a Mon Mortimer, Mortimer, desculpa, é muito em mijo, que é uma das líderes da Aliança Rebelde, e a outra personagem vai ser interpretada pela Denise Godd, mas não tem detalhes, como sempre, a Disney sempre deixa tudo muito sobre sigilo, então não há muitas informações. Falando em sobre sigilo, a Variety reportou essa semana que uma nova série live-action ambientada no Universal Wars também está sendo produzida pela Disney+, está em desenvolvimento pela plataforma de streaming. A Leslie Hadland está sendo a cabeça desse projeto, né, ela que vai roteirizar, vai ser a principal showrunner e tudo mais do projeto. Os únicos detalhes que foram revelados pela Variety é que, segundo fontes dela, vão ser centrados em uma protagonista feminina, e que vai ser ambientado em um momento da galáxia muito, muito distante e que ainda não foi explorada no universo Star Wars. Qual, como, onde, por quê? Ninguém sabe, porque está tudo sob sigilo. Então, se você é fã de Star Wars, fique de olho, porque além da The Mandalorian, além de Obi-Wan, além dessa spin-off de Rogue One, também vai ter essa nova série, possivelmente, em live-action, que é importante porque já tem as séries animadas também, que fazem parte do cânone do Star Wars. O vídeo de hoje fica por aqui, também siga a gente nas nossas redes sociais, tem o Facebook, o Twitter e o Instagram, para você curtir, compartilhar, falar com a gente por lá, que eu estou sempre disponível. Também siga o nosso site, acesse o site que está linkado na descrição, que é muito importante porque é por lá que você vai saber não só essas notícias, mas também outras notícias, como todas as mudanças no calendário de estreias do cinema mundial, como a mudança de Homem-Aranha 3, a mudança de Doutor Estranho na loucura do multiverso, assim como as mudanças de Missão Impossível, a de Hotel Transplana 4 e muitas outras mudanças. Venom também mudou de data de estreia. Então, várias outras novidades por lá, como sempre, e outras notícias, é claro, do mundo das séries, que aqui é só um resumão das mais importantes e tem muito mais coisa por lá. Até a próxima e fique em casa!